experiências, modos de ver o mundo que coexistem num só lugar. Aqui nesse espaço agora, desse exato momento, a gente tem pessoas com opiniões diferentes sobre, por exemplo, economia, sobre futebol, sobre criação de filhos, sobre modelo de carro, talvez sobre tipo de roupa, modo de criação de filhos, relacionamento familiar. Percebam que esse tipo de realidade, ele está presente agora, nesse exato momento. Nós pensamos assim. E às vezes é interessante, eu gostaria que nessa aula de hoje, a gente expandisse a visão além do conceito político. Nós falamos muito sobre política nas últimas semanas aqui nessa classe e foi muito e está sendo extremamente pertinente, mas agora a gente tangencia um tema e um assunto que tem esse foco, mas ele é muito mais amplo. Porque quando você pensa de uma forma política, e aí de novo a gente repete várias e várias vezes que o ser humano é um ser político, a gente tem uma visão sobre economia que está na política, sobre educação que está na política, sobre as relações antropológicas e sociais que estão na política. Então, tudo isso vai transpassar e perpassar como nós enxergamos e como nós vivenciamos. E o tempo inteiro, eu acho que tem sido praticamente uma unanimidade em todas as aulas, é sempre o que a Bíblia diz. É trazer para dentro da palavra de Deus, trazer essa perspectiva bíblica sobre como nós vamos enxergar esse mundo. Interessante, o sermão do domingo passado, o Carlito bateu muito nisso, sobre a perspectiva ou a ótica ou a lente de se olhar o mundo através de uma cosmovisão bíblica correta. E hoje a gente vai tangenciar alguns temas e alguns assuntos que aconteceram nesse ambiente de eleição aí nas últimas semanas, que são visões de mundo deturpadas pelo pecado e que nós precisamos trazer uma posição e precisamos responder biblicamente a essas situações. Pluralismo não é a mesma coisa que pluralidade. A pluralidade é um dado da realidade, como nós tangenciamos aqui agora há pouco, se eu pensasse, por exemplo, no tipo de automóvel ou no clube de futebol ou no bairro que a gente mora. Pluralismo é uma cosmovisão. Pluralismo é uma cosmovisão. É uma ideologia. É um modo de ver o mundo que precisa ser o quê? Testado, apanhado. Eu gosto de uma expressão muito que Lutero usava quando ele falava sobre um texto bíblico que ele deveria ser esmurrado para saber se ele ficaria de pé. Então, nós temos determinadas verdades ou determinados valores, e aqui eu coloco verdades entre aspas, porque verdade é um conceito absoluto que procede somente de Deus, só ele é a verdade. O ambiente plural implica que nós temos, entre aspas, verdades, e eu gosto muito, abro aqui um parênteses, eu gosto muito de brincar com isso no seguinte sentido. Já parou para pensar? Se dentro dessa igreja nós vivêssemos de acordo cada um com a sua verdade individual, nós não seríamos igreja, nós não seríamos família, nós não conseguiríamos conviver, porque nós temos detalhes, nós temos questões que são muito pessoais, inclusive na nossa forma de ver igreja. Talvez você ache que o pastor Fábio prega muito pouco, talvez você ache que ele pregue muito grande, é muito longo. Ah, eu gosto quando é o Heitor, porque o Heitor prega 25 minutos. Ah, mas o pastor Fábio prega 45 minutos, ah, mas o pastor Robson prega uma hora e cinco. Perceberam? A gente tem também, nós temos essas, e olha, a gente sai daqui do tempo fazendo esse comentário. Nossa, você viu como é que o sermão foi longo? Você viu? Foi um sermão, brincadeiras, né, reverendo Fábio, o sermão da espada, né, comprido e chato. Nós fazemos comentários, e olha, isso faz parte de vida de igreja, porque nós somos plurais. E aí o que cabe? A gente vai tentando administrar, vai tentando entender que são questões quaternárias, não vou dizer nem que são terciárias da fé, são coisas muito não importantes, mas que fazem parte de a gente entender que nós somos plurais, ou melhor, que temos uma certa pluralidade, mas que precisamos que essas visões de um pluralismo decorrente de uma cosmovisão possam ser ancorados na palavra de Deus. Mas quem disse que para celebrar a pluralidade é necessário relativizar tudo? Ora, se você é um cristão, você não precisa aderir a um relativismo para celebrar pluralidade. Pluralidade não é ruim. Ruim é negar o absoluto para favorecer um pluralismo. Isso é interessante. É quando a gente cede para que determinadas percepções de mundo possam ser, possam se coadunar. Eu vou ceder algumas questões para conviver. Mas o que eu estou cedendo para conviver? Eu estou cedendo verdades ou estou cedendo questões comportamentais secundárias? Isso é muito, muito significativo. A cultura ocidental tem passado por muitas mudanças. Uma cosmovisão, depois da outra, tem aparecido. A cosmovisão bíblica, isto é, a ideia de mundo, de criação, de Deus, de homem, através das lentes da escritura, tem atravessado todos os períodos da civilização ocidental. Contudo, depois da entrada do período chamado moderno, essa cosmovisão sofreu sérios embates e, com as lentes do racionalismo, fez com que a cosmovisão bíblica viesse quase a desaparecer em alguns segmentos e regiões. E aí, se você parar e pensar, eu coloquei aqui uma sequência temporal. O século XIX é marcado por uma ideia romântica e pela chegada do cientificismo materialista. A primeira parte do século XX tem a visão marxista, a visão fascista, o positivismo e o existencialismo. A segunda parte do século XX vê a falência do comunismo com a queda do Muro de Berlim e vê o surgimento desse pós-modernismo relativista. E a gente chega na entrada do século XXI, vivenciando uma era pós-cristã. Isso não é... Eu gostaria de, se tivesse aqui um antropólogo ou um sociólogo, pudesse falar isso melhor. Eu olho que nós entramos, reverendo, numa fase pós-cristã. E a fase pós-cristã, ela se caracteriza que determinados valores, determinadas percepções de mundo, que foram extremamente comuns, extremamente claras para nós, quando nós éramos crianças, não são mais claras e não são mais diretas para essa geração. Perceba uma coisa. Você já deve ter vivenciado isso. Você vai em algum tipo de celebração religiosa que alguém te convidou. Você foi, por exemplo, numa missa ou numa celebração. Alguma coisa que não seja cristã. Repare o senso de reverência do grupo. Você se sente assim, mas aquela pessoa está falando. Aí você fica calado, esperando ela terminar. Você tem gente conversando, tem gente interagindo. Não tem esse senso de reverência. Aí eu pego, transpasso isso para cá. Você percebe que tem gente que, na hora que a gente está aqui em culto, nós que somos mais velhos, era inadmissível eu entrar no templo durante a oração ou durante a leitura bíblica. Se alguém aqui é mais antigo vai lembrar do que eu estou falando. A gente não entrava. Os diáconos não deixavam a gente entrar no templo. De repente, não, está orando, tem um levantando, tem um descendo, tem um que sobe, tem um que fala, tem um que cutuca, tem um que conversa. O senso de reverência desapareceu. Mas preste atenção, Heitor, não é porque o cara é mal educado. É que ele não consegue entender na mente dele que aquilo é um senso de reverência. Para ele, não. É igual um grupo, é um ajuntamento. Por favor, percebam bem. Não é, na maioria, maldosos. Mas aquilo não tem sentido. Determinadas palavras, quando você conversa com alguns jovens hoje, ela não tem sentido. Se você falar sobre ele, sobre pecado ou sobre arrependimento, ele não consegue entender esse termo. O que significa essa palavra? Ela não tem sentido. A nossa geração cresceu vivenciando isso dentro de casa. Essa geração, não. Então, nós falarmos de determinados valores cristãos, não tem significado para essa geração. O que a gente precisa chamar eles de novo, conceituar o que é pecado, o que é perdão, o que é arrependimento, o que é salvação. Daí, eu sempre relembro, quando eu faço alguns treinamentos de professores e de líderes, eu chamo, cuidado com a sua linguagem. O mundo mudou. Boa parte do que você está dizendo, as pessoas não estão entendendo o que você está dizendo. Diz uma história que eu sempre falo para os professores. Óbvio, só é óbvio depois que você fala. Óbvio, só é óbvio depois que você fala. Porque, às vezes, você acha que está lá. A Cris está dando as dicas e o Heitor, ela está achando que é óbvio. Primeiro, Cris, o homem não entende o óbvio. Então, se você não falar, não dá muito certo, não, não é, Sandra? Tomei uma bronca ali agora, claramente, não preciso nem olhar. Já foi falado. É, foi óbvio. E aí você tem, mais um pouco, alguns tipos de pluralismo que nós estamos vivenciando. Eu queria me concentrar nesses quatro tipos que podem trazer para a gente algumas lições nessa manhã. Um pluralismo intelectual, religioso, teológico e ético-moral. Você vai ver que o último, ele é um somatório e uma consequência de todos os outros anteriores que desembocam nessa condição. Pluralismo intelectual. se caracteriza por uma busca de interpretação pessoal, textual. E não baseada nos fatos ou no próprio texto. A interpretação passa a ser a própria, passa a ser própria e individual. Interpreta-se ciência e conhecimento como valores morais e pessoais. E aí vem a frase, cada um tem a sua. O que a gente está vivenciando? Lê-se um texto? Não, mas eu acho que esse texto quer dizer isso. E fica-se com essas opiniões. Não lembro, acho que eu já toquei nesse exemplo. Meados da época de 80, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um, no seu programa de vestibular, colocou um texto do Carlos Drummond de Andrade. e no final da tarde, na época dos vestibulares da antiga, saía no dia seguinte ou no final da tarde o gabarito da banca. Quem fez a prova soltava o gabarito. E aquilo deu uma confusão no Rio de Janeiro porque os professores de cursinho não aceitavam aquele gabarito dizendo que era uma coisa totalmente diferente. O Jornal Globo tinha um sistema de correção e no jornal saiu outro, uma terceira versão sobre a resposta. Alguém foi, um repórter de uma determinada rede do Rio de Janeiro, resolveu fazer uma pergunta ao próprio Drummond na rádio. E nada disso que eu quis dizer no meu texto. Está todo mundo errado. Ninguém, todo mundo interpretou o texto que não era como ele tinha interpretado ou fizeram leituras próprias. Mas, um dos grandes problemas na área educacional hoje tem a ver com o desconstrucionismo provocado por Michel Foucault. Talvez um dos maiores teóricos desconstrucionistas desse tempo. Onde ele relativiza quase todo tipo de relação social. E aí, a partir do momento que você relativiza, nós interpretamos e deixamos as pessoas interpretarem e terem a sua própria visão individual e pessoal. Consequentemente, a gente acha que tem que se aceitar todas as coisas. E ficamos aí, nessa loucura e nessa bagunça em que não se tem mais uma certa coerência ou não se tem mais um certo princípio comum. no tempo da pandemia foi muito curioso. Eu acho que eu revivi muita coisa de reler muito, muito, muito. Os irmãos sabem, eu sou biólogo e a minha área de especialização em imunologia e microbiologia. E era curioso ver determinados comentários, inclusive na própria televisão, de determinados, entre aspas, fatos científicos que não batiam com aquilo que a gente aprendeu nos últimos 100 anos. Era como se, de repente, uma nova ciência tivesse surgido nos últimos meses. Foi muito interessante. Não que a ciência tenha todas as respostas e não tem, isso é importante a gente ser dito. Mas determinados conceitos, inclusive que um aluno de ensino médio via, parecia que eram refutados. e relembro de um seriado que eu estava vendo onde até a opinião científica ou o fato científico era chamado de mas essa é a sua opinião. Cada um tem que ter a sua opinião. E sem querer, e sem querer, por causa desse tema, a igreja se comportou como um ambiente extremamente relativista. Para refutar a ciência, nós usamos o relativismo provocado por Foucault para podermos brigar e discutirmos determinados temas. Isso me incomodava, reverendo, profundamente. A gente vem para o púlpito da igreja, a gente vem para a frente da igreja e ensina a igreja a não ser relativista. E, de repente, a gente refuta determinados valores com princípios relativistas. Isso foi, para mim, muito difícil de lidar, de ter que ter. Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos olhar o que você já aprendeu na escola. Ah, não quero. Está bom. E levanta, vai embora. Mandei a paz, manter a sobriedade e seguir em frente. Esse, talvez, para mim, seja um dos grandes desafios para os nossos jovens quando eles chegam na universidade. Eles precisam entender como interpretar um texto que desapareceu do ambiente acadêmico-escolar. A gente que lida com pessoas, com alunos, a gente está tendo dificuldade deles lerem. E, quando ele chega, ele não tem consistência para refutar um determinado conhecimento ou uma determinada abordagem. Sempre me perguntavam como é que um biólogo poderia lidar com o conceito bíblico de criação. e eu não gosto muito desses tipos de conhecimentos que, às vezes, a igreja faz ou traz alguns palestrantes, como, por exemplo, o design inteligente. Eu não sou favorável, eu não acho que isso é científico. A própria palavra de Deus e a própria ciência têm meios para refutar a própria ciência. existem fatos ali, como, dando um pequeno exemplo, a seleção natural é um processo claro, mas a seleção natural gerando espécies, não. Não tem prova. Mas a gente tem prova de que a seleção natural é um evento que acontece. Então, perceba, a gente precisa de estudar para poder transitar nesse espaço de igual para igual. e nós podemos transitar num ambiente acadêmico de igual para igual porque nós temos muito, mas muita gente boa, nós temos muita gente inteligente e nós temos que chamar os nossos adolescentes e os nossos jovens e dizer, olha só, meu amigo, você pode ter consistência quando chegar lá, não fica com medo. O que aqueles caras estão dizendo muitas vezes é clichê. Eles estão repetindo a mesma frase há dez anos e como ela deu certo e ele consegue enganar muita gente, consegue, você fica travado para responder aquilo, e você não consegue. E a igreja é o espaço onde nós precisamos trazer essas pequenas bases conceituais para dizer, olha, preste atenção, fala para o cara, então me prova. Prova para mim, cientificamente falando. Vamos lá. Abre aí, você falou dos livros que a gente tem que estudar, pega esse livro e mostra para mim onde está esse negócio. Vamos lá, faz uma análise racional, lógica, sobre esse conceito que você está trazendo aqui. eu quero entender isso de forma consistente. Jane Edward White Jr., ele escreve um livro e ele faz uma constatação. A linguagem, por sua própria natureza, dá a forma que pensamos. Ok. Visto que a linguagem é uma criação cultural, aqui ele está sendo irônico, o significado é, em última análise, uma construção social. Isso é algo muito impactante que nós precisamos ter isso em mente. Eu assisti uma palestra em São Paulo de uma socióloga americana chamada Judy Butler. Não sei se alguém já ouviu esse nome. Judy Butler é talvez uma das grandes discursoras da teoria Kerr. A teoria Kerr trata das questões ligadas à sexualidade. Estou brincando. quase você é convencido. Você sai de lá balançado. Você sai de lá, reverendo, se você for lá, não estiver preparado, você sai de lá pensando, ah, a gente tem que repensar a nossa sexualidade bíblica porque isso aqui está errado. Ela tem uma eloquência, uma capacidade articulada, uma fala usando pequenas verdades e ela vai somando, ela vai somando, ela vai somando. Aí te dá um clique e você lembra como que Jesus foi tentado no deserto. Ele foi tentado com o demônio recitando o quê? A Bíblia. Ele foi tentado aonde o diabo deu uma leve eu vou dizer assim, ele deu uma distorcida logicamente que eu estou usando a expressão leve, mas é uma profunda distorção, mas no sentido assim, o verbal, o dito era sutil, era ali quase enganador. E aí Jesus refutava de novo com o quê? Com o segundo texto bíblico. Ele trazia o primeiro, ele usava o segundo. Ele veio com o segundo, Jesus usou o terceiro. Ele veio com o quarto, Jesus usou o quinto argumento. percebam como que essa sutileza está presente e essa construção social, cultural no ambiente intelectual acadêmico, ela tem sido profunda em mexer com a mente de pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, muita atenção para entender que a gente precisa de uma certa consistência para estar presente nesse ambiente. e aí eu recomendo, os irmãos que estão pensando, talvez eu já estou numa certa idade, não quero voltar a estudar, por favor, esqueça essa história, comece a estudar. Se você está pensando assim, será que eu ainda posso fazer um mestrado? Faça. Será que eu ainda posso fazer um doutorado? Faça. Será que eu ainda posso fazer uma outra especialização? Faça. Estude, avance, produza, gere conhecimento, escreva, publique, A igreja precisa de pessoas, crentes, que têm profundo conhecimento do cristianismo, escrevendo, produzindo, trazendo conhecimento acadêmico, para que a gente possa refutar com a verdade determinados conceitos que estão presentes nesse ambiente. O segundo ponto é o chamado pluralismo religioso. Se expressa numa posição relativista sobre salvação e sobre a fé. Talvez você já tenha vivenciado isso. Usamos uma frase, venha como está. Cantávamos esse hino, eu venho como estou. Eu venho como estou. o que acontece depois que ele vem? É transformado pela ação de quem? Do Espírito Santo. Não é o meu muito falar. Agora, perceba, vem e fica? Não. Vem e transforma. Que experiências, fascinante. Gente, essa porta ali, ela tem que estar escancarada. Tem que vir todo mundo. Pode deixar vir os mais doidos da sociedade. Tem que vir para cá. Na hora que ele entra, dali da frente, tem que sair a verdade bíblica. Porque ela é a única que transforma. Não pode ser uma relativização da fé ou a não abordagem de determinados temas que trazem o impacto e a mudança de vida. Isso é muito significativo. Pastor, estive numa igreja no Rio que eu preguei. Uma irmã me procurou ao final do culto e disse assim, nossa, que bom a leitura do sermão. Eu disse, não, não, só não entendeu. Não é que o seu sermão em si, é porque já tinha seis semanas que a gente não abria a Bíblia no culto. Seis semanas de autoajuda. Seis semanas de um momento psicológico. Seis semanas que aquela igreja recebia do seu líder simplesmente uma mensagem de autoajuda. Como é que pode ter mudança na igreja? Como é que pode ter transformação nas famílias? Como é que pode ter mudança de pecado se eu não falo mais em pecado? Como é que a gente pode ansiar pela volta de Cristo se a gente não fala mais que ele vai voltar? Como é que a gente pode clamar a maranata? Se a gente começa a achar que aqui está bom demais? Como é que a gente pode entender uma outra realidade de mundo se a gente está achando que esse mundo é muito bom? Nós não somos desse mundo. Nós somos os únicos sinadãos de dois reinos. um reino temporal que a gente infelizmente está passando infelizmente não. Foi Deus que criou então felizmente estamos passando aqui mas ele é incompleto mas já somos cidadãos daquele reino eterno celestial completo feliz eficaz pleno que está nos aguardando. Jonathan nós vamos fazer musculação no céu? vai ser muito engraçado que eu faço aqui reverendo só me dá liberdade a gente faz aquelas falas quando eu chegar no céu eu vou querer vou olhar quem chegou quem não chegou eu vou fazer algumas perguntas para o senhor eu tenho algumas dúvidas que ficaram lá nada disso vai acontecer sabe por que você não vai lembrar desse tempo porque esse tempo aqui é um tempo falho é um tempo incompleto para que você vai levar o que é incompleto para o completo? para que você vai levar o falho para o perfeito? para que você vai levar o limitado para aquilo que é eterno? ainda bem que a gente não vai lembrar de nada graças a Deus vamos fazer vai ser um outro tempo novo céu e nova terra e aqui é interessante nesse pluralismo é que e aí eu faço aqui está gravando não está? deixo registrado que esse texto e esses dados do estudo são de um estudo do doutor Eber Campos que publicou numa revista Fides Reformata então deixo aqui o crédito devido a quem é devido e a honra e ele cita o conto do budista dos cinco cegos e o elefante que eu acho que muitos de nós já escutaram que cada um cada cego vai encostando no elefante numa parte do elefante e aquele cego um encosta na tromba o outro encosta nas orelhas grandes o outro toca no marfim o outro vê a musculatura da perna o outro segura no rago e ele fala assim esse aqui é o elefante e aí o que a gente tem a ver com isso numa questão de fé olha só se o cara está na outra religião está tudo bem não mas se ele tem essa crença que legal que ele tem uma crença esse tempo pós-cristão olha como é que é interessante esse tempo pós-cristão é um tempo de profunda espiritualidade e não de religiosidade você tem vários amigos que creem na energia da pedra do cristal da tinta da parede ele pinta a parede com determinadas tintas que dão uma certa energia determinadas cores determinadas cores de roupa não, hoje eu não estou bem preciso de uma roupa amarela para poder canalizar uma certa energia e tem gente que vencia isso e a galera fala o que? nossa, que legal dia de pregação de parábola tem que usar gravata azul hoje à noite como vai ser a pregação sobre o livro de Hebreus bota uma garada de escura porque Hebreus é mais consistente então precisa daquilo que é energia ali misericórdia mas repare o seguinte todos vocês convivem com amigos com profunda espiritualidade mas não uma religiosidade e ele acha legal demais você ser crente nossa, que barato você tem fé ah, eu também tenho acredito no cristal e ele espera que ele fale o que? que barato que você gosta do cristal cara, porque esse é o ambiente de um pluralismo religioso qualquer tipo de crença vem e serve e cabe vale diz a história todos os caminhos levam a Deus e uma das abordagens do liberalismo teológico do século XIX e do início do século XX era que Cristo estava presente em todas as religiões ah, mas o não, Cristo está lá ah, mas no budismo Cristo está ali ah, mas no confucionismo Cristo está lá mas no islã Cristo está lá Cristo está presente em todos Deus é um que foi interpretado por vários povos com nomes específicos isso é uma falácia e uma sutileza demoníaca Deus é um revelado através da escritura manifestado através de Jesus Cristo criador dos céus e da terra que enviou esse único filho que um dia ele vai voltar essa é a religião bíblica respeitamos todas preste atenção respeitamos todas as expressões de fé como exigimos o respeito a nossa expressão faço questão que o mesmo direito que a IPG2 tem de estar aberta qualquer outro espaço religioso também tem o direito de estar aberto mas nós somos uma religião que nós cremos na nossa na verdade contida na palavra como os outros acreditam nas suas verdades e pronto aí o que a gente vai fazer nós vamos apresentar a verdade porque quem modifica o coração do ser humano não somos nós com os nossos muito convencimentos mas é o Espírito Santo mas eu tenho que apresentar eu não posso ficar calado porque a fé vem pelo que? pelo ouvir a fé não vem pelo exemplo se você não falar para o seu vizinho se você não falar para o seu parente se você não falar para os seus alunos se você não falar para os seus colegas de trabalho a fé não vem agora o seu comportamento faz o que? ele corrobora aquilo que você o que? você falou caramba eu quero isso para mim porque eu estou entendendo eu vejo isso todo dia no trabalho muito bem terceiro há um pluralismo na teologia soteriologia é a chamada doutrina da salvação o deus do cristianismo na soteriologia pluralista é um deus de amor e não poderia excluir da salvação os não cristãos simplesmente pelos fatos de não serem cristãos isso é para todo mundo a salvação vem através de outras formas reveladoras além da que vem em Cristo olha a sutileza a salvação é somente através da cruz não há salvação fora de Jesus Cristo não há salvação fora do sacrifício vicário de Cristo não há salvação por crer na natureza não há salvação por fazer coisas boas não há salvação através de ações a salvação é somente através da graça somente através de Jesus Cristo que concede aos seus eleitos não tem outra escapatória reparem que isso é uma das nossas fundamentações teológicas mais significativas mais históricas que a doutrina da eleição presente claramente na história da igreja reformada na cristologia dentro da teologia dos pluralistas a cristologia fica na dependência dessa soteriologia o grande pressuposto é que a salvação tem outros caminhos além do proposto pelo cristianismo tradicional ora se Jesus Cristo é apenas um caminho o elemento prepoderante é a soteriologia e a cristologia vem cumprir apenas um dos propósitos redentores você reparou como todo mundo usa a expressão muito legal Jesus é cheio de amor mas ninguém lembra de um Jesus cheio de justiça uma das passagens bíblicas que mais me chama atenção preste atenção porque ela é muito profunda é quando Jesus fala assim a si mesmo se negue já pararam para pensar na profundidade dessa citação Fábio deixa de ser o Fábio deixa de ser quem você é para andar comigo você tem que ser uma nova criatura Fernando não é para ser como você negue-se tudo que você crê acredita e pensa que é você eu quero que você largue tudo e ande comigo gente isso é uma cacetada extremamente profunda ah mas eu eu gosto tanto de determinada determinado tipo de comportamento eu sei que ele é errado eu sei que ele não está bem eu sei que ele não está certo mas Jesus é um Deus de amor ele me aceita desse jeito mas ele está dizendo para você o que a si mesmo se negue gente essa é uma das frases mais profundas do cristianismo é por isso é por isso que há uma segunda analogia quando ele fala que o caminho para o céu é estreito porque é muito difícil fazermos uma negação é muito difícil fazermos uma renegarmos abandonarmos quem nós somos temos a clareza que não é desse jeito mas eu vou abrir mão de determinadas felicidades vai aí eu vou ter que abrir mão de determinados prazeres vai por isso que eu acho legal em algumas casas antigamente tinha aquele desenho quadro do caminho largo do caminho estreito lembram dele e eu acho depois eu vi um pastor pintor lá de São Paulo que em algum momento ele botou o caminho estreito com o cara rastejando é tão estreito e tem hora que é tão difícil que não dá nem pra gente passar meio apertado tem hora que você tem que abaixar agachar e rastejando igual um soldado no campo de guerra porque não dá pra caminhar é muito pesado você não faz é isso é esse que é o grande o grande barato e eu vou dizer assim é o grande clique é o start que muitas vezes demora pra acontecer pra alguns pra outros esse start às vezes esse clique vem rápido nós como comunidade da fé temos que entender que também pessoas recebem esse clique em momentos diferentes por isso que a gente deixa aqui lá em casa a gente sempre brincava com adolescentes e jovens da igreja que alguns pais ficavam nervos assim deixa o moleque vir na igreja mas ele está aprontando todas deixa ele vir aqui mas o cara está aprontando todas na escola está aprontando todas no bairro está aprontando deixa o moleque aqui aqui está escutando em algum momento o Espírito Santo vai agir na vida dele e que tempo vai ser esse eu não sei é o tempo do Senhor nós continuamos orando mas esse tempo vai acontecer e nós temos que ter também um pouco desse aconchego mas isso aí é outra situação e aí como consequência a gente chega num pluralismo ético-moral e o doutor Heber usa dois aspectos esse aspecto do pluralismo é resultado de todos os outros a ética é a prática da teologia a nossa fundamentação da nossa ética tem a ver com aquilo que nós cremos preste atenção se você não crê em valores absolutos você não vê uma ética absoluta se há percepções relativistas na sua visão de mundo isso vai se refletir numa ética relativista ele trata de duas questões que tem mexido muito com a sociedade a ética sexual onde não há leis básicas de Deus os homens entram numa situação anárquica ética e moral aborto a percepção falsa da vida e do seu valor vale tudo e usamos determinadas determinados argumentos determinados parâmetros por exemplo todas as formas de amor são válidas porque é amor cada um cuida do seu próprio corpo então as decisões são minhas e são pessoais reparem que são frases que por si só não são tão entre aspas graves mas a sutileza a gente volta da tentação a sutileza está presente justamente aí em que há essa caracterização uma discussão uma vez com um grupo de amigos alguém me questionou por que que eu não defenderia o aborto em determinadas situações no sentido assim bem genérico fui reler de novo o nosso catecismo durante a semana até por causa sobre essa questão e o catecismo maior tem uma das suas perguntas tratando sobre o sexto mandamento e as consequências do sexto mandamento da qual eu recomendo muito que os irmãos que têm o catecismo maior releiam novamente e ali você vai encontrar algumas situações ligadas ao direito à vida e quando que ele acontece e eu falava para eles assim olha o conhecimento que a genética me trouxe que a genética trouxe no século na segunda metade do século 20 agora no século 21 mostra que já nascemos com aquela potencialidade que vai simplesmente se expressando ao longo do nosso desenvolvimento como indivíduo tudo que precisa para um novo ser está contido na primeira célula primordial que é o zigoto tudo que precisa o que só precisa acontecer ali tempo o tempo vai identificando e hoje nós sabemos tem um ramo recente recente da genética chamado epigenética que determinadas interações ou estímulos externos que vão se achegando ao nosso DNA vão determinar quem nós somos ou seja quando Fábio aquela primeira célula que gerou Fábio quando ela virou duas determinados estímulos ambientais que estavam ali são interpretados para que ela possa virar quatro para que ela possa virar oito para que ela possa chegar a dezesseis para que ela possa começar a formar os tecidos para que ela possa começar a formar os órgãos então nossa mas o coração só bate na sexta semana para que o coração bata na sexta semana eu precisei de outras cinco semanas que formavam aquela estrutura as primeiras células neurais chegam a quatro semanas três semanas a mulher nem sabe que ela está grávida ainda e já tem célula neural para chegar a essas células neurais precisou de um processo de diferenciação que aconteceu em um determinado momento por estímulos então não é o ser pronto inclusive se a gente parar e pensar não tem ser pronto a criança vira adolescente que vira jovem a gente envelhece e a gente envelhece e continua ainda desenvolvendo algumas coisas depois de um certo tempo desenvolve doença mas a gente continua desenvolvendo continua desenvolvendo algumas coisas desenvolve dor nas cordas desenvolve dor no joelho e vai sempre vai morre e o cabelo continua se exprindo saindo como é que pode vir aqui era um cadáver e agora tem cabelo saindo ou seja a genética e a biologia molecular me trouxe um amparo para poder mostrar que ali tem vida ponto e aqui eu tangencio uma coisa que é importante nós temos mulheres que já passaram por aborto como é que a gente vai cuidar dessas mulheres através do amor de Cristo que transforma restaura e modifica todos os corações são duas coisas distintas que nós como igreja aprendemos e Jesus mostrava essas coisas para nós ele combatia aquelas questões ligadas ao pecado mas ele trazia as pessoas para dar elas uma chance de uma nova história de uma nova vida de uma nova caminhada e nós precisamos como igreja e olha a gente vai receber muita gente nos próximos anos assim porque se a gente está evangelizando essa geração essa geração está vivenciando esses processos essa geração está vivenciando uma ética sexual deturpada essa geração tem muita gente fazendo aborto só que essa geração também é alvo do amor de Deus e em algum momento ela vai ouvir o evangelho e elas vão estar aqui e nós vamos precisar de ter uma igreja acolhedora que cuida dessas pessoas e restaura elas através do amor de Cristo através do Espírito Santo claro sim 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 Você me trouxe aqui a lembrança Eu não coloquei, porque no final tem uma bibliografia que eu coloco de recomendação Esse tópico me relembrou um livro que eu comprei Quer dizer, eu perdi o meu, eu tive que recomprar um Até trouxe um aqui E tem um que eu deixei no colégio para passar pelos professores Chama-se Culpe Graça, do Paul Tournier Não sei se alguém aqui já leu esse livro É impressionante e avassalador Ele tratando do senso de culpa E da profundidade da graça Na transformação do coração do ser humano Paul Tournier, Culpe Graça, da editora Ultimato É impressionante Eu li esse livro quando eu tinha 20 Estava chegando na BU, todo mundo que ia para a BU lia Era um livro quase clássico para a gente na chegada da BU E agora, 30 anos depois, estou relendo ele de novo E é impressionante como essas verdades continuam presentes ali Sobre o senso da graça na transformação Vamos lá As pressuposições que o pluralismo O pós-moderno faz Preste atenção Essa é a visão Que os plurais Que os pós-modernos têm Devemos abandonar a arrogância cultural e teológica A cultura é diversa, a teologia é diversa E vimos as consequências disso Devemos abandonar que existe uma verdade absoluta A verdade é relativa Devemos abandonar que existe uma autoridade com experiência religiosa Devemos abandonar a presença Ou devemos ter a presença de uma nova teoria missiológica Desculpa, repetiu aqui duas vezes Então, essa tratativa Reparem que todas essas quatro pontuações São todas ancoradas num processo de quê? De relativismo Então, o grande mal É o relativismo secularista E quais são esses perigos Que o pluralismo tem nessa visão pós-moderna? Inconsistência de princípios Inconsistência de princípios Determinados valores fundamentais sobre vida Relacionamento, sobre graça, sobre salvação Inconsistência teológica A cada momento surge uma nova verdade Uma nova história Surge um novo despertar Há uma inconsistência ética Essa ética é uma ética relativa Depende da circunstância Depende da pessoa Depende do momento Depende com quem O perigo do pragmatismo O pragmatismo Ele é simplista Tem hora que a gente tem que aprender A usar, ser pragmático Mas cuidado para não ser Continuamente pragmático Porque senão a gente começa a ter Uma vida baseada em clichês Sentimentalismo Cuidado num ambiente extremamente sentimental Para quem é pai de adolescente Eu, naquelas aulas sobre criação de filhos Eu falei sobre esse livro Chamado IGEM Como nós temos uma geração Extremamente infantil Imatura E extremamente sensível Que não consegue lidar com o não E não consegue lidar com derrota E o mundo real É um mundo feito de quê? De vitórias e derrotas O mundo real é feito de conquistas e perdas O mundo real é feito de momentos De alegria e tristeza Isso faz parte da natureza humana E a gente está vendo uma geração Que está sendo blindada Para não ter tristeza Para não ter decepção Para não ter frustração Ou para não vivenciar derrotas Ela não vai saber lidar com isso E aí, consequentemente Uma geração que foi criada assim Está criando seus filhos Dentro dessa perspectiva E isso é extremamente preocupante Há um sentimentalismo muito grande Não pode Cuidado Há um limite O pastor fez uma oração agora há pouco Sobre a criança que precisa da nossa oração Nós nos unimos a essa família Pelo carinho Cuidado Percebamos bem O sentimentalismo sobre um tipo comportamental Não sobre a nossa união como família Concorda, reverendo? São situações muito distintas Para ninguém falar assim Ah, mas está orando por uma criança Por que está orando por uma criança? Estamos orando porque nós criamos na ação de Deus E temos compaixão e empatia Senão daqui a pouco também A gente fica um ser extremamente vazio O perigo do consumismo teológico Chego Ó Não sei Aqui não tem não, viu Fábio? Aqui não tem não O culto começa 18 horas Confere O cara chega 18h05 E vai embora 18h35 Na hora que o pastor levantou a mão Ele não quer relação com ninguém Ele simplesmente quer vir aqui E receber E ir embora A igreja evangélica brasileira Está passando desse mal Perigo da mudança da pregação Qual é o foco da pregação? Citei o exemplo É uma pregação de autoajuda Para poder satisfazer os desejos do coração Ou é uma pregação que confronta Com os mais profundos pecados da minha alma? E a pregação da mudança de um modelo teológico E aqui eu gosto sempre de frisar isso Como presbítero da igreja Nós somos uma igreja Reformada Confessional O que que significa? Significa que a nossa teologia Está ancorada Em documentos Resumindo O catecismo de Westminster A confissão O catecismo menor E o catecismo maior Esses são os nossos documentos É ali que está contida a nossa essência teológica O tempo passa O mundo gira As coisas acontecem E nós mantemos Essa consistência E essa visão De mundo E essa visão Bíblica Sobre as verdades Quais são os desafios Então Que nós como igreja Precisamos Encarar A partir de tudo isso Que nós Falamos A volta A uma verdade Objetiva Existem parâmetros Existem Fundamentos Claros Sobre o conhecimento Que nós temos De mundo Absolutos Não relativos Não ter medo Da verdade Falar a verdade Hoje É uma coisa Complexa Nós somos Às vezes Taxados De Irracionais De fundamentalistas Somos taxados De ignorantes Somos taxados De menores Como se isso fosse A verdade Hoje A forma É o que? É o desafio Do discurso Se eu não consigo Refutar a verdade Eu refuto O orador Como eu não consigo Refutar O conteúdo Eu vou refutar A fonte Eu não tenho argumentos O desafio Para não sermos Um gueto E eu tangenciei isso Algumas vezes Aqui hoje de manhã Nós somos uma igreja Que está aberta Para ter Para receber Para ser um espaço De acolhida Nós não vamos Nos fechar aqui Dizendo Não Só queremos Só queremos Os nossos Só queremos Os iguais A nós Se pensarmos assim Daqui a pouco Vai sobrar Cinco pessoas Aqui dentro Se sobrar O desafio De uma volta A confissionalidade Existe um fundamento Teológico Confissional Em que nós Estamos ancorados E é esse fundamento Que a gente tem Para repensar Algumas Sugestões Toda Toda A literatura Do Francis Schaefer Nos ajuda A entender demais Esse tempo Que a gente vive A trilogia O Deus Que se revela O Deus Que intervém A morte Da razão Um livro Antigo Do Francis Schaefer Chamado A verdadeira espiritualidade E um outro Mais recente Chamado Como viveremos O Cristianismo Puro e Simples Eu estou terminando De reler ele Depois de muitos anos Essa semana Ortodoxia Do Chesterton Os dois Do Tim Keller O Deus na Era Secular E Fé na Era do Ceticismo E para mim Um dos maiores livros Que eu já li Na minha vida Que foi Maravilhosa a Graça Do Philip Jansen Não dá como você ler Esse livro Se você não chorar Ele é Extremamente Profundamente Impactante Na vida De qualquer pessoa E as nossas sugestões Confessionais Há uma nova versão Das Institutas Agora que é um volume único Para aqueles que querem Ler De forma Bem Consistente Os quatro volumes Da Dogmática Do Bavink E os livros Os catecismos Comentados Catecismo maior Menor E a Confissão de Fé Alguma pergunta Um ótimo domingo Abençoado Cheio da presença Do Senhor Culto começa Dezoito horas Chegaremos aqui Quinze para as seis Já nos preparando Para o culto Já em oração Pegando ali o finalzinho Da equipe de louvor Aquele som maravilhoso Já vai nos embalando Nos preparando Para o culto Quando a pianista Já estiver tocando Ali o prelúdio A gente já está Em espírito de oração Pronto para receber E Sei não Mas o sermão Hoje vai ser Fogo puro Vai respirar Aí o pessoal Brincando Vai ser fogo puro Acho que eu não vou Sentar nos primeiros bancos Não Porque se não Cai uma brasa Aqui me queima Mas é legal Seja um ótimo domingo Abençoado Para cada um E que Deus possa Estar nos ajudando A entender Esse mundo Tão confuso Que a gente vive Dentro de uma perspectiva bíblica Amém Tchau E aí 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 E aí